Tá agorizado, vim aqui no caminhão te pegar, pegar não. Eles desmancharam. As caixinhas, né? Mas essa minha caixinha aí eu ratiei. Eu e o cara lá que botemos ratiei. Porque ela tinha que ficar mais pra dentro um pouquinho, gente para lá minha ali, ó. É, que daí nós emocionados pra ver as caixinhas no lugar. Eu passei de até enganchando. É. Agora, tem aí com o papai Luquete. Toma na bota. Fiz a marcação na chave, só que eu marquei errado. Nossa. É chave 1 ou chave 2? É, tipo, a primeira ficou no lugar da segunda e a segunda no lugar da primeira, tá ligado? Que daí eu fiz o risquinho. É bem bonzinho esse caixinha. Ele tinha que ter ficado mais pra dentro, né? Que daí eu vi que no caminhão do Tirevinha ele tem dessas caixinhas também. E ele foi mais pra dentro. Nós emocionado lá, nós... É, já engancharam aqui no para-choque na frente, Chico? Aqui e aqui, ó. É uma frente. Esse caso é uma desgrava. Desengancha tudo. Desengancha tudo, tudo, tudo. Se a gente vai cuidando, olha. Eu acho que era só. Os questões aí... Deve ser denominado. Só o do baú, né? Só o do baú, sim. É só o do baú. Eu fiz as contas. Quer dizer, tipo, ele tem 15 vão de cada lado, tá ligado? Daí dá 30. Eu fiz as contas, 300 quilos dá 9 mil reais. Mas aí tem mais o peito e as portas traseiras. Eu queria fazer, pelo menos, as portas traseiras. Mas as portas eu fiquei pensando também que... Que ela tem aquela emenda lá, ó. Não vai ficar legal, né? Mas eu queria fazer as portas aqui. Pensou? Vai ficar o canal. Fica tesão, piarra, tesão. Encavalou do outro lado lá. Ah, e eu não vou tirar aquilo ali agora. E ela acaba? Nada aqui. Eu já tirei a que tinha encavalado já também. Eu tirei. Aí lá é... Na frente a gente tem que tirar a que eu gostei. É. E agora eu não tenho chave aqui. Vai ficar assim. E aí eu desmancharam o radiador pra... Pra arrumar. Tava estragado. Tava vazando. Tem que arrumar o do ar-condicionado também. Abre a furou no mesmo lugar de antes, ó. O cara deixou encostando, né? Ele furou. Vai trocar a minha correia. Porque, ó... Ah, ele trocaram. Né? Trocaram. Ela tá rachada, ó. Pode ver que ela tá rachada ali, ó. Tem uma parte que ela tá rachada. Bom, mas não vai ficar pronta agora. Vamos embora. Eu vou trocar as cabinhas só de noite também. Acho que não vai ser muito barbado aí trocar. Tá agorizada. Aí eu vim aqui pra levar o baú lá. Pra fazer o orçamento. Pra arrumar amanhã. E aí no fim... Só amanhã. Eu vou ter que posar aqui. Pra arrumar a batidinha. O cara deu uma mentira. O cara deu uma rena em mim. Pra que quebrou essa travessa também, ó. Que bosta. Aê. Tá doido. Entrou chatando. Parece que esquentaram, né? O próximo. Bom... Eu não tenho que fazer isso aí. Vambora. Partiu. Partiu. Partiu, partiu. Não dá azul na dianteira, cara. Hã? Não dá azul na câmera da frente. Depressão. Eu queria viajar. Eu queria viajar. O que é? Foi esse, cara. Eu queria viajar. Tem que pegar uma caixinha de cerveja pra eu levar uma amizade do patrão. Ah, vão tomar até dúvidas, eu acho. É. Levei uma amizade do vivo. Pra descer. É. Eu queria viajar. Eu acho que o cara queria era um... Eu acho que o cara queria era um... O Coisinha tinha emitido um negocinho, aquele cara. É, tava bem... Tava muito comunicativo. Tava bem comunicativo, né? Tava bem comunicativo, né? Ah, olha. E ligava e botava a trena, botava a régua, esses quatro. Teve uma hora que levantou a cabeça do Luquete assim e ficou assim, ó. E ajeitava assim, vira. E ia lá e passava o negócio, estragava tudo, daí a gente tinha que fazer tudo de novo. Olha o Temurinho, eu vou levar e busco o Pretinho. Só o Pretinho agora. Ai, ai, ai. Os guris são ruins, pai. Ó o caminhão do Logan. Eu não consigo gravar com a câmera da dianteira. Tem que secar a outra. Tem que pegar a outra. Tem um viado. É, não bota um tênis aí, não. Não bota lixo na chão. Já tá. Ó, não tem embalo ali. Tem, viu? Ó, tem que pegar umas duas cartelas de adesivo lá. Quero. Ó, tá fechado já. A Rosana já foi embora. Não foi nada. Não foi nada. Olha o carro do Logan. Meteu o bitrucão. Olha o que ele tinha com o cabo... Ai, tinha uma câmera de ré, cara. Da cramba de ré. Câmera de ré, é um bichão. Meteu o bitrucão, ó, cara. Bem loucão. Com maçã. Quezão aqui, ó. Tô. Ah, esse aqui já foi feito. Motorzinho encaixa. Motorzinho encaixa, cara. Motorzinho, preparações. Ai. Quezão. Ha, 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 ha. Hum. Vai. Ele baixou a frente, mas não baixou o bitruc. Vai, lascou. Vai comer mais o pinheiro do bitrucão, hein? Ó. O Iago. O Iago. O Iaguinho. Tudo novinho, né? O Iago. Tô. Tô. Por quê? Passei por ele. Cadê o pé aí? Pizarra. Tô. Tô. Tô vendo. Tô louca. Tô louca. Agora deu, né? E ele não tá? Agora deu. Pega uma chave lá. Uh. Vai passar em cima de mim. Meu Deus. Ele tem geral ou não tem? Não, velho. Não tem chave geral. Não, sai, mano. Ó. Pega uma. Parou. Não, mas quem é que me chaveia? Chaveia a porta do carona. Olha esse loucas. Meu Deus. É? Tu é louco. Por que que ele já não pintou esse motor aí, cara? Por quê? É pintura do árvore benda. Ó. Vergonha. Não dá pra pintar tem que lavar, tem que tirar os vazamentos. Se bem que não tem. Deu, cara. Ê. Agora deu, né? Ó. Dá uma chave aí. Dá uma chave de fenda aí. Que raio, hein? Vou destratar ele. Tu é doida. Pagada. Falou, falou. Puxa a fenda de fenda. Vai, sabe? O que tu acha? O que tu acha que o apelido dele é risadinha? O que tu acha que o apelido é risadinha? Ó. Eu quero ver a pita. Eu quero ver a pita uma fardinha agora. A pita? Pinhoso. Agora, a hora que o logo vai chegar, só... Toma. Tudo teu. Achava que teu caminhão tá aí. Eu tava gritando. O cara ia viajar. O cara ia botar de blusinha, né? É muito chato, né? Eu vou botar quatro marias lá em cima do meu. O cara tá ali, ó. F***. É? Mas fica massa? Ficou bom pra trocar a lâmpada? Ficou bom pra trocar a lâmpada? Ficou bem, não sabe? Basta lá... Não tchau. Ficou colourado. ซ